Eu sou eu, mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus, a minha sua cabeça Se ameaçou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sorri O que importa é que eu Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sorri O que importa é que eu Sobrevivi E não importa o que eu sorri Descendo Doeu Mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo Meu poder de Deus, a minha fraqueza E não importa o que eu sorri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Obrigado.